A produção foi um pouco mais fora, eu repeti a mesma palha, aí eu fiquei lá, eu me atendi, e os nossos lá, os produtos, todos lá. Eu faço uma palhação, eu faço uma palhação, eu faço uma palhação, eu faço uma palhação, eu faço uma palhação. É, sei lá. Não, eu já conheci uma palhação, eu faço uma palhação. A palhação de áudio é que o meu gosto, mas é ódio. Esse também é bom, mas esse aqui é o melhor.